Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo hoje a gente vai continuar nossa série de estática falando de equilíbrio de força e a gente vai mais um exercício sobre equilíbrio, diagrama de corpo livre e aplicações das equações de equilíbrio. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito, curtir esse vídeo e se por ventura você já é inscrito e tem sido ajudado pelos nossos vídeos, você pode nos ajudar. De que maneira? Compartilhando esse vídeo no WhatsApp ou no Facebook ou seja lá onde você tem interação com a galera ou através de se tornar membro. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, vídeos exclusivos e por aí vai. Bom, sem mais delongas, o exercício diz o seguinte, a caixa de 200 kg da figura é suspensa usando as cordas AB e AC. Cada corda pode suportar uma força máxima de 10 kN antes de se romper. Se AB sempre permanece horizontal, determine o menor ângulo, θ, para a qual a caixa possa ser suspensa antes que nenhuma das cordas se rompa. Esse aqui é um exercício bastante interessante porque esse é bem o princípio de projetos mesmo, né? Quando aqui no caso, né? Foi dado que já foi dada a força, né? De tração que a corda está sujeita, né? Máxima que ela está sujeita, né? Na prática, o que a gente faz é justamente verificar qual que é o material que a gente vai utilizar em função do material que vem essas resistências, né? Mas isso é estudado no segundo momento em resistência dos materiais, né? A gente também já tem vídeos sobre esse tema aqui no canal. Bom, então como é que a gente faz, né? A primeira coisa é, não foi pedido para você fazer o diagrama de corpo livre. A pergunta é, tem que fazer? Sim, tem que fazer. Porque como é que a gente vai montar, né? Os equacionamentos se nós não tivermos o diagrama de corpo livre, né? Então tem que fazer. E aqui a gente aproveita, a gente faz exatamente no nó porque o nó vai determinar todas as forças, a gente já comentou sobre isso. Então eu vou redesenhar aqui só para a gente fazer diferente da última aula. Normalmente eu procuro aproveitar o próprio desenho, mas agora eu vou fazer um pouco diferente. Então o que eu vou ter? Eu vou ter a força peso, essa é a mais simples aqui. A força peso, né? O W vai ser igual a massa vezes... Eu vou deixar para fazer depois. Apertei o botãozinho errado aqui na canetinha. Então tá aí, né? É o W, eu vou fazer de lado aqui. O W é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso 200 kg vezes 9,8, que nesse caso então vai dar 209.8 multiplica 1960 N. Nesse caso aqui vai até atrapalhar. Vou fazer de novo aqui o meu o meu diagrama aqui. Vou fazer um pouco mais para baixo. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui o nó. No nó eu tenho o W. Aqui no nó eu também tenho a força que é a tração de A para B e ele está dizendo que é sempre horizontal, sempre. E eu vou ter aqui uma força de tração que vai ser a tração AC. Então o que que acontece, né? Eu, o exercício aqui, ele pede, né? Qual é este ângulo aqui, ó. Mas veja aqui, esse ângulo é o mesmo que esse ângulo aqui. Então o próprio teta, né? É esse ângulo aqui. Então se eu fosse, é da onde que vem isso, né? Lá da geometria, né? Lá da parte da geometria, tem o, quando eu tenho duas retas paralelas, é o chamado alternos internos. Se esse aqui é teta, esse aqui também é teta. Então vem dessa propriedade, né? Outra coisa aqui, o que que vai acontecer, né? Nós vamos ter aqui o triângulo formado pelo, pelo, pela força TAC, de tração. Aqui nós vamos ter TACX e aqui, CX não, CY e aqui TACX. Aqui sim X e ali o Y ficou meio zoado ali, eu vou fazer de novo. Então é TACY. Bom, então o que que acontece, né? Basta eu, agora, que eu tenho o diagrama de corpo livre, então esse aqui é o nosso DCL, o teta, né? É justamente o ângulo formado aí pela que eu vou fazer a composição, então eu já posso calcular daqui. O que que nós vamos ter, então, quando a gente faz, né? Vou até mudar aqui o TAC de lugar e vou dar uma aumentadinha nele só para ficar mais fácil da gente, da gente visualizar aqui. Então tá aqui o TAC, né? Eu vou ter uma projeção aqui, que vai ser o TACY e vou ter a projeção aqui para baixo, que é o meu TACX. Agora é só eu fazer as forças, é só eu fazer a somatória de forças, né? Então, somatório de forças na direção de X igual a zero, considerando positivo para a direita. É sempre bom você indicar, mesmo que por padrão, normalmente a gente usa X e Y assim, né? Só para não ter dúvida, né? Que você está realmente adotando o que é o padrão, né? O que é o mais convencional, mas não necessariamente é o que é certo ou errado, não existe. O que existe é a convenção, né? E aí você usa conforme você desejar. Então, olhando aqui, o que que nós vamos ter? TAB é igual a TACX, ou melhor, vamos fazer direito. TAB positivo, TAB menos TACX igual a zero. Então daqui a gente tira, né? Dessa expressão a gente tira que TAB é igual a TACX. Vou fazer o somatório de forças na direção de Y igual a zero, considerando positivo para cima. Então, TACY é... pra cima, né? Menos W igual a zero. Então daqui a gente tira que TACY é igual ao peso. Bom, agora a gente vai fazer a análise aqui do TAC, né? Veja aqui. Eu vou repetir aqui o triângulo. A ordem aqui é o ângulo θ, que eu quero saber. O TAC. Aqui é o TACY. E aqui é o TAX. Bom, veja que o problema, ele não pediu. Ele só quer saber o ângulo. Ele não está perguntando qual que é a força aqui. Então eu vou ficar preocupado. Talvez a gente tenha que calcular, mas eu não vou ficar preocupado com ela nesse momento. Vou calcular. Então eu vou olhar aqui para o Y, né? Então seno de θ cateto oposto TACY dividido pela hipotenusa TAC. Então o que a gente tem aqui, né? Que o T é... E a gente tem aqui, ó. Que o TACY é igual a W. Então daqui a gente tira que TAC é igual TACY dividido pelo seno de θ. Que ele aqui foi para lá. Então houve uma inversão aqui. Isso aqui foi para lá multiplicando. E isso aqui veio para cá dividindo. Mas o TACY é igual a W. W vale 1960. Então daqui a gente tira que o T opa o TAC é igual a é... ao peso, né? 1960. Eu achei que não ia precisar, mas vai precisar mexer com o X sim. É, não vai sair daqui. 1960 dividido por seno de θ que eu não sei quanto é. Eu quero justamente saber quanto vale θ. Da mesma forma o que a gente pode determinar? Se o TACY está relacionado com o seno então o T ACX vai estar relacionado com o cosseno. Então vai ser TAC cosseno de 60. Bom, é... então eu tenho duas expressões. Eu tenho essa relacionada a TAC e vou... dessa aqui eu vou tirar mais uma, né? Que TAC é igual a... TACX dividido por cosseno de 60. TACX dividido por cosseno de 60. é isso. Bom, é... 60 não. Eu não entendo onde eu estou tirando 60. É θ. Não tem nada a ver com 60 aqui. Inventei da minha cabeça aqui. Então, θ. bom, é... o que mais, né? Então em termos... Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu estou perdendo. Ah, eu estava esquecendo aqui, ó. Ele está dizendo que a corda pode suportar no máximo uma força de 10 kN. Então o TAC máximo, né? O T... o máximo é igual a 10 kN. Então aí sim, nesse caso, realmente não vai precisar. Eu tenho aqui, ó. O TAC vale 10 mil... Aqui é a mesma coisa que 10 mil newtons. Eu tenho que trabalhar na mesma escala, né? Então eu consigo separar aqui, ó. Então TAC separando o seno eu vou ter... Então realmente eu não vou precisar de X aqui. então eu vou isolando ali voltando aqui, ó. TAC 1960 passando o seno dividindo então eu passo o TAC dividindo o seno de θ passa multiplicando então fica seno de θ igual TAC dividido pelo TAC máximo ou melhor aqui é 1960, né? Vamos fazer direito aqui embaixo que vai ficar então vai ficar 1960 e o TAC máximo então vai ficar 1960 dividido por 10 mil Então eu tenho aqui o seno de θ vai ser igual 1960 10 mil divide eu vou ter 0,196 Então θ é igual ao arco seno de 0,196 Então daqui vou escrever aqui em cima θ igual fazendo o arco seno 11,3 graus Então esse seria o ângulo máximo que a gente consegue fazer aqui, né? que me permite, né? ter essa tensão máxima, né? Então veja, né? Vamos ver se tudo que o TAC pergunta qual é o menor ângulo Então o menor ângulo é esse, né? 11,13 Se eu aumentar demais esse ângulo eu vou aumentar a tração e isso fica claro se eu for eu vou fazer aqui, né? Eu tenho aqui vou fazer assim, né? Então eu tenho uma determinada força e eu vou decompor essa força então eu vou considerar aqui θ, né? Então o que vai acontecer, né? A medida que eu vou aumentando o θ digamos que eu tenha para cá, né? Ou seja o mesmo tamanho o que vai acontecer? Antes a minha projeção aqui em relação a y era desse tamanho nessa outra posição aqui é desse outro tamanho Então, ou seja à medida que eu vou aumentando o θ eu vou aumentando aqui a minha projeção dessa força aqui Então basicamente essa seria a maneira para a gente calcular isso aí, né? Veja o seguinte é que para fazer equilíbrio de forças o tempo todo nós estamos trabalhando com trigonometria estamos trabalhando com geometria então se você tem dificuldade, né? Eu já falei isso em vídeos lá relacionados aos vetores se você tem dificuldade estuda, né? Trigonometria não dá para você resolver esses exercícios se não souber trigonometria se não souber geometria e por aí vai, né? Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo